Fala galera, um abraço pra você que tá ligado com a gente na TV Horizonte, boa tarde hein, boa tarde pra você, hoje quarta-feira, quarta-feira 26, 26 de maio de 2021, tá começando mais um Abrindo Jogo, aqui você sabe, aqui tem informação de bastidores, aqui tem opinião, aqui tem, é claro, bate-papo também, tem corneta e tem bom humor, que não pode faltar, aqui é de segunda a sexta, de uma da tarde às duas, e com reprise às 23 horas, tem isso tudo e mais um pouco. E aí pra falar então, aqui nos clubes da Capital Mineira em especial, vamos falar então de Atlético, né, claro, Galo confirmou aquilo que todo mundo esperava, a vitória, eu falei no meio de campo na Rede Minas Domingos, que o André Cristina não tava lá, né, fugiu, achei que até era férias de novo, mas eu falei lá, falei ó, vai ser goleada, não foi demais gente, porque o Atlético ontem perdeu, abusou de perder gols contra o Laguaira da Venezuela, e o Galo foi a melhor campanha, melhor ataque, tudo que você pensar de melhor, artilheiro, o Atlético tá no meio de tudo dessa primeira fase, agora começa um outro campeonato, que é bem diferente, que é o mata-mata da Copa Libertadores, é bom que se diga isso, a gente vai comentar sobre isso aqui também. Vamos falar do Cruzeiro, hein, rapaz, na semana de estreia, perdeu o diretor de futebol, o Kaká já entrou com a ação, venceu, a semana de estreia não tá muito boa aí pro Cruzeirense não, hein, encontro confiança no sábado, nos bastidores do clube, notícias ruins, chegando nesse momento, apesar de que cada um tem uma opinião, né, vai ver, alguns pensam que a saída do Mazuco não foi tão ruim assim, mas eu particularmente achei que é muito ruim pro Cruzeiro nesse momento, ainda mais na semana de estreia da Série B. E o Coelhão também tá aí se preparando, a gente já falou que ontem mudou o horário do jogo lá com o Atlético Paranaense, e o América iniciou nessa terça-feira a preparação pra este compromisso de reestreia, vamos dizer assim, na Série A do Campeonato Brasileiro. Você participa com a gente, manda sua mensagem pra cá, o Henrique Faria tá com a gente aqui na produção, tá lá preparado pra mandar pra gente suas mensagens, pode enviar, tá, no nosso tablet, pelo 319-96428473, e também pode mandar via Twitter e Instagram, no arroba Abrindo Jogo TVH, tudo isso fica embaixo aqui na nossa reguinha das redes sociais, na sua tela. Se esqueceu, tá aí, tá escrito, é só você pegar e enviar a sua mensagem. O importante é você participar, aqui a sua participação, ela é muito importante pra gente, tá bom? Vamos apresentar então os nossos comentaristas de hoje. Comecemos então por ele que foi o primeiro a chegar, hein? Grande Vinícius Andrade, chegou o primeiro que foi o apresentador, hein, Vinícius? Um abraço. Um abraço, Paulinho, Alan, André, a todos que nos acompanham. Não, aqui é trabalho, né, Paulinho? Aqui é pontualidade, vamos pra cima, hoje o programa vai ser bom, tá quente. É, Alan, tu tem que honrar também, né? Tem que honrar a grana que você recebe aí de cachê aí também, né? É verdade, é verdade. Tem que honrar. Ô, André Cristino, grande André Cristino, senti sua falta lá, viu, no meio de campo, apesar do que o Pedro Rocha também conduz de maneira brilhante, mas senti sua falta lá, até porque você ia ganhar um pedacinho de bolo, né? Da Lulô, perdeu, acabou o bolo, viu? Não tem mais não, viu, meu filho? Valeu, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Foi um acidente de percurso, né? Nessa época de Covid, a gente não pode bobear. No final de semana, eu acordei meio com um pouco de coriza, dor de garganta. Aí poderia ser, né? Aí eu entrei em contato com os médicos, fiz o teste, graças a Deus, testei negativo, mas é bom preservar não só a minha saúde, como todos que convivem comigo diariamente. Não teve bolo pra mim esse domingo, o próximo domingo eu tô lá e você pode mandar o bolo pra mim, e você mora perto, então pode levar que não tem desculpa. Pois é, a bebê tá chorando aqui, rapaz. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá no quarto buscar bebezima. Vamos lá, então. Aqui agora, o nosso Alan Passos, a voz padrão do rádio mineiro. Fala comigo, Alan Passos. Um abraço. Falo sim, Paulinho, um grande abraço pra você, a quem nos acompanha na TV Horizonte, aos amigos da bancada, hoje completamente virtual. Sempre um prazer estar por aqui, muita coisa pra gente falar, né? É uma semana que a gente ainda traz resquícios do campeonato estadual, tem jogos de libertadores, no caso envolvendo o Atlético, já tá turma de olho na estreia, aquela semana gostosa do futebol, né? É isso aí, semana gostosa. Vamos, então, começar também aqui o nosso programa com a enquete de hoje, que o Henrique postou, já tá lá no Twitter pra você, no arroba Abrindo Jogo TVH. Olha aí, quero saber de vocês o seguinte, considerando desempenho até aqui do Galo na Libertadores, quem foi o cara do Atlético? Quem jogou mais até aqui na Copa Libertadores? E as opções estão pra você aí, ó. Hulk, Arana, Nacho ou outro jogador? Agora aí você pode citar, se você achar que foi outro jogador, que teve uma irregularidade, você pode citar. Você marca o outro na enquete e aqui você cita, você comentarista cita. Ô, Vinícius Andrade, eu vou deixar pra você, só que eu vou falar baixinho aqui, tá? Pra ninguém ouvir. O Nátio Fernandes é sacanagem. Vai lá, Vinícius, fala aí pra mim, vai lá. Ô, Paulina, aproxima tanto, senão que você assusta a gente, o telespectador. Todos esses que estão na enquete jogaram muita bola. Eu colocaria também o Savarino, que foi um grande destaque nessa primeira fase. Não tem como a gente falar, ah, um jogador que desturrou, que foi muito mal nessa primeira fase da Libertadores. O próprio Guga, que vinha sendo muito criticado, no início tinha uma concorrência ali com o Mariano, tomou a posição por méritos, vem jogando muito bem, ontem fez uma partidaça. Mas, como tem que escolher um, eu fico com o Hulk, artilheiro do campeonato, se encontrou na função de camisa 9. O Hulk, quando dá aquela arrancada, qualquer zagueiro fica pra trás. Calma, né, gente? É apenas primeira fase, o Atlético tem que mostrar muito mais, só que deixa uma boa perspectiva, e principalmente no comando de ataque, o Hulk fazendo a diferença. Muito bem, André Cristino. O Hulk lembra você, André? Aquela carreta bitrem, quando pega o embalo no ataque ali, no time da MCE, ninguém para? Como é que é, André? O problema é eu pegar esse embalo, né? Porque a velocidade não é meio forte, não. Pegar o embalo é grande dificuldade, né? Mas, pra mim, o destaque, né? Jogadores aí, como o Vinícius disse, é difícil, um que não tenha rendido nessa primeira fase, mas, pra mim, o Sabarino é quem merece o maior destaque, porque se o Hulk hoje é o artilheiro e conseguiu se encontrar, conseguiu fazer gols, muito se deve a essa parceria que ele conseguiu com o Sabarino. O Sabarino foi responsável aí por 40%, pelo menos, da melhora do futebol do Hulk. Então, pra mim, o Sabarino foi o cara do Atlético na primeira fase. É, a dupla Saba-Hulk, né? Que tá fazendo um sucesso tremendo aí nesse Atlético aí. Ô, Alain Passos, o Vinícius, ele não dá o braço a torcer. Ele não vai votar no Nath nunca, nunca. Porque o Nath não é craque pro Vinícius. Mas e você aí, meu filho? Vai votar em quem nessa enquete aí? Paulinho, essa é uma discussão que é até gostosa de fazer, porque é claro que o Nath é craque, mas depende dos parâmetros que a gente vai utilizar, né? Então, assim, pra gente, pros parâmetros que a gente escolheu, ele é um craque incontestável. Eu acho que pra quase todos os parâmetros. Eu juro que eu entendo, Vinícius, mas a gente vai carregar isso pro resto da vida, viu, Vinícius? Lembrando que você não acha o Nath o craque, apesar de você achar ele... A gente sabe o que você acha, né? Mas, dito tudo isso do Nath, que tá numa regularidade muito impressionante, é, na verdade, impressionante, porque a gente tá vendo de perto, mas é uma marca da carreira dele, num nível muito alto, ele tem uma regularidade, mas é positivo esse adjetivo pra ele. Mas, apesar de todos esses elogios, eu não consigo não votar no Hulk nessa primeira fase, Paulinho, porque no primeiro jogo da Libertadores Atletas, o Hulk era reserva. Então, assim, se a gente pensar em como o Hulk evoluiu nessa primeira fase com a camisa do Atlético, o crescimento, e teve rusga com o Cuca, e teve adaptação de posição, então, assim, o Hulk é o grande destaque dessa primeira fase, mas todos os nomes citados foram muito bem, e bem lembrado aí o Savarino, que não tá na enquete, faltariam opções na enquete, porque a turma do Atlético realmente foi muito bem nessa primeira fase. Muito bem, saiu um Lauro aí, viu, gente? Era eu chamando minha esposa aqui, viu? Esqueci de fechar o microfone aqui, mas coisas que acontecem no programa ao vivo, aqui online. O PSW faz ao vivo, né? É, tem que dar aquela assistência lá. Se não, a bebezinha chora, meu filho. Se a chorar lá aí, aquela coisa, complica, mas vamos tocando o barco aqui. Bom, tem resultados aí, então, Henrique? Vamos trazer os resultados? Então, pode colocar na tela aí pra gente? Aí pra você? Santa Fe 0x0 com o Junior Barranquilla, é o jogo que eu falei. Serro 1x0 na América de Cali, passa o Serro, também tá no Pote 2. Racing 3x0 no Rentistas do Uruguai, tá aí o primeiro colocado, o Racing da Argentina, neste grupo do São Paulo. Tá certo, pessoal? Vamos pro intervalo, então, agora, rapidinho? Daqui a pouco a gente continua aqui, tem mais resultados também, gols aí da Copa Sul-Americana, tem a agenda dos jogos também dessa quarta-feira, a gente vai rapidinho pro intervalo, daqui a pouquinho de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho